oi 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 e vis ahora o oi 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 esse é um galho cara né abora dela tava abora e câncer ok oi 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 Vá ação para sozinha. Não vou dizer aqui. Não vou dizer aqui. Não vou dizer aqui. Não vou dizer aqui. Você tá fazendo isso mesmo. Não vou dizer aqui. Não, não. Você vai fazer isso mesmo. Não, não. quem quer ver? é que tem aqui. tem aqui, não tem aqui. aqui é um porto de Fuel. tem aqui em geral? tem aqui, tem aqui no叫o, nele vai fazer água, ele vai deixar aqui. não vem, ele vai chegar atrás aqui. ele vai chegar a gente. ele vai chegar atrás. é muito bom não como eu sou o ralão eu tenho que 자�raria ó eu não eu estou eu vou eu estou eu estou eu estou E nos vamos atrasando. No, não tem nada. Aprendendo a vida Aprendendo a vida Quando há um Maximiliano Se apresentaCK Mas não se calque Problema Aprendendo a vida A vida A vida Em casa Nossa A prosperar O que você fez com a sua vida? Como você fez com a sua vida? A sua vida é uma vida. A sua vida não tem que viver. A sua vida não tem que viver. A sua vida não tem que viver. Então, você que vai ter a compra de coro e eu vou fazer isso. Você acha que a sua casa está muito bem? Sim. Você está ficando a ver. Sim. Sim. Sim, não, não, não. Sim. 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 o 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